No pico mais alto eu solto o pipa A linha faz que vira tudo tom O cult de disciplina com a mente ativa Tão rancoroso quanto um 3-8-ão A mente afiada tipo navalha O voo é baixo, muita cilindrada Adormece a face que é um copo d'água Na quebrada que nós escolhe o papa Vê que irise que eu já colo aí Se arruma gata que nós vai jantar Comprei um mimo, espero que goste É um gati, é pra te animar Não vou dirigir, vou alucinar Tudo no seu nome, tô nem ali Diz que é piloto, então vai pilotar Mas qualquer coisa para bem ali Eu levo uma rosa pra não reclamar Sei que é meu dever, mas pense assim Você é bandida, pensa em me safar Um passo à frente pro cê me engolir Cê tem cara de quem vai apontar É curiosa, ponto de explodir Leitura fria pra te aguçar Vi que entendeu, começou a sorrir Tendo atenção desse nó Teoria da corda que vai te enforcar E quem acordou, acordou Se dormiu comigo, não vai acordar Olha essa vista, cidade cinza Arranha céu, torre de Chandon Veio a estala vista, drop andei em Ibiza Tô pixelado, melhor Mushroom Falo de tempo a todo momento Determinante pra multiplicar Amor e vento é a mesma fita E o Wikipedia aprendeu K e A Penso na veia, a hemoglobina Gotar em vela pra se fixar Ferrugem ferro e sem perceber É o DPM que faz respirar Mais dopamina que uma garrafa Quem avisa amigo é Nada de cilada, é só gargalhada Come sua mente com uma colher A vida passa enquanto faz fumaça A entropia nunca ajuda em nada O passar do tempo só atrapalha Mesmo lá do ponto da vida Acendo um riff de guitarra Tendo atenção desse nó Teoria da corda que vai te enforcar E quem acordou, acordou Se dormiu comigo, não vai acordar Olha essa vista, cidade cinza Arranha céu, torre de Chandon Veio a estala vista, drop andei em Ibiza Tô pixelado, melhor Mushroom Mais um efeito colateral 600 metros de adrenalina É bife lá pra passar o serol Se perceber que mexeu a retina Nem a NASA explicou umas fitas Tudo isso molda quem tu é Vestiu no nome das escolhas da vida E mesmo assim não se perde a fé Parece filme, mas é só anzola Uma dose extra de dopamina Danger zone, alta tensão Visão noturna, mais serotonina Calma família, não reclama não O sabichão vem e não dá disciplina Alucinei na nova versão Muito repeat entre um das e um das Tendo atenção desse nó Teoria da corda que vai te enforcar Quem acordou, acordou Se dormiu comigo, não vai acordar Olha essa vista, cidade cinza Arranha céu, torre de Chandon Baby, a estala vista, drop andei em Ibiza Tô pixelado, melhor Mushroom E, 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 ah, ah, ah E, ah, ah E, ah, ah Amém.